Olá, boa tarde. Acompanhe agora o desempenho do mercado financeiro desta quarta-feira. As principais bolsas de valores mundiais operam com avanços, diante de investidores animados com os avanços nas negociações para evitar o abismo fiscal nos Estados Unidos. Por aqui, o Ivovespa sobe em linha com o mercado externo. Enquanto isso, na Ásia, as bolsas encerraram o pregão em alta, em linha com o movimento do mercado norte-americano ontem, com destaque para a alta consistente do principal índice da Bolsa do Japão, onde investidores esperam que o Banco Central anuncie amanhã estímulo monetário adicional. No mesmo sentido, as bolsas europeias operam em campo positivo, depois que uma agência de risco internacional elevou o rating de crédito para a Grécia. Ontem, a agência de classificação de risco Standard & Poor's anunciou ter elevado em seis escalões a nota da Grécia e classifica agora de estável a perspectiva de longo prazo deste país sob assistência financeira internacional. Entre os dados da Agenda do Velho Continente, o indicador de clima de negócios da indústria alemã, em dezembro, subiu de 101,4 pontos para 102,4 pontos. E, em contrapartida, a produção do setor de construção na zona do euro recuou 1,6% no mês de outubro, em relação a setembro. Já em Wall Street, bolsas operam de lado, assimilando os dados da região. No ambiente estadunidense, foi divulgado que as construções de novas casas registraram um recuo de 3% para 861 mil unidades no mês de novembro. Já as licenças para as novas construções nos Estados Unidos chegaram a 899 mil, um aumento de 3,6% em relação ao outubro. Por aqui, o Ibovespa sobe em linha com o mercado externo. Há pouco, a Bolsa Brasileira apresentava avanços de 0,74%. E, abrindo a agenda de indicadores brasileiros, o Índice Geral de Preços Mercado registrou, no segundo decente de dezembro, variação de 0,69%. Indo de encontro ao indicador anterior, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor amplo 15, uma prévia da inflação oficial, teve variação de 0,69% em dezembro e ficou 0,15 ponto percentual acima da taxa de 0,54% registrado em novembro. Além de todo este cenário, na prévia de dezembro, o Índice da Confiança da Indústria avançou 1,4% em relação ao resultado final de novembro, ao passar para 106,7 pontos. Já no front corporativo, a Vale ganha destaque. A companhia assinou com a Petrobras acordo para a venda de aora alcária, operação para a produção de nitrogenados, pelo valor de 234 milhões de dólares. Além disso, a companhia resolveu a sua disputa tributária com as autoridades federais suíças. A Vale decidiu encerrar a disputa e irá pagar os impostos adicionais reivindicados pelas autoridades federais suíças, no valor de 212 milhões de francos suíços. Na renda fixa, os juros futuros operam em alta. Instantes atrás, o contrato de DI, com vencimento em jameiro de 2014, o mais negociado, apresentava a taxa anual de 7,09%. Já o dólar opera em queda. Há pouco, a moeda apresentava recuo de 0,48%, vendida a R$ 2,079. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações, investimentos e notícias ou seu portal interativo de economia.